Olá, hoje a nossa dica é como e por que usar os gabaritos de espaçamento, tá bom? Muito utilizado na cartonagem e na encadernação. Aqui eu tenho de meio, de um, um e meio e três. O mais usado é o de, o que a gente mais usa é o de meio centímetro, mas eu vou mostrar o porquê que a gente usa esses gabaritos, tá ok? Vou começar com o de meio. Eu tenho aqui uma capa de um caderno, eu tenho a lombada e as duas capas, tá certo? Então eu vou utilizar o de meio e vou mostrar por que que a gente utiliza meio centímetro. Olha só, tá vendo esse movimento da capa? Aqui tem meio centímetro. Se eu não uso esse espaçamento de meio centímetro, eu não tenho esse movimento na capa, tá ok? Então isso é muito importante na encadernação e na cartonagem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita crepe larga, ó. E vou colar na lombada. Viro. Pego o meu gabarito, ó. É uma reguinha T de meio centímetro. Por que que é bom a reguinha T? Ela alinha as capas. Então isso faz o trabalho ficar mais fácil e mais perfeitinho, ó. Colo. E aí eu vou refilar pra tirar o excesso da fita crepe. Tá bom, ó. Isto. Ó, tá? Agora eu vou fazer do outro lado. Agora eu quero mostrar pra vocês por que que a gente usa o gabarito, tá? A gente pode fazer sem o gabarito também. Só que o gabarito existe pra facilitar o nosso trabalho, a nossa produção. Ó. Se eu não tenho o gabarito, eu vou ter que medir. Aí eu venho aqui. Meço. Meio centímetro, tá? E aí eu vou colar a minha capa. Tá bom? Aí o que que você pode fazer também pra ele ficar certinho? Você pode pôr uma régua e... E deixa eu colocar aqui e colar a capa, ó. Tá bom? Ó. Certo? E aí eu vou refilar. Então com isso a gente percebeu que o gabarito facilita muito o nosso trabalho e a nossa produção. A gente vai ter uma produção mais rápida. Então isso é muito importante. Agora eu vou mostrar outro gabarito. Ó. Eu vou usar o de 1,5. Por que que a gente usa esses outros gabaritos? Depende do projeto que você está fazendo. Você vai fazer uma pasta, uma carteira, um porta-documentos. Então pra cada tipo de projeto você pode usar uma medida diferente. Tá ok? Aqui eu vou unir essas duas pecinhas e eu vou utilizar esse de 1,5. Eu vou fazer um pouquinho diferente. O que que eu vou fazer? Eu já vou deixar na posição. Olha, eu pus o gabarito e tem as duas capinhas no meio, certo? Aí eu venho com a fita crepe e colo por cima. Ó. Aí eu vou virar tudo e tiro o gabarito. Tiro com cuidado. E aí eu refilo. Opa. Tirando o excesso de fita crepe. E aí a minha capinha, olha. Tá pronta. Agora só falta o revestimento. Que isso vai ficar pra uma próxima dica. Deixa o seu comentário. Fala o que que você achou dessa dica. E manda sugestão pra gente. O que que vocês querem que a gente faça aqui. Tchau. Tchau.